Música Faca aqui! Que diabo é isso, Leo? Tá vacilando? Ah, mas tá dormindo na hora 10, levanta aí, levanta aí Tem hora pra dormir, é? Sou, levanta aí, sou! Rapaz, o que é que tu tá incomodando meu sono de beleza? Tá aí? O que é que tu quer? Bora ali, só tu que tem espingar de dois canaqui, ninguém tem, ó Pra tu ver como eu sou tua amiga, eu lembrei distrito Quer ganhar dinheiro fácil? Ganhar dinheiro fácil? Ganhar dinheiro fácil! Pra ganhar dinheiro fácil só se for roubando Rapaz, mas tu tem a mente poluída, é por isso que a cocota te bate, sou! Relaxa! Minha amiga, ali ó, não tem a fazendeira do véi lá embaixo? A fazendeira do véi? Ué, não tá fazendo lá uma fazenda? Sim, eu trabalho com gado, não Sou, não é isso não, não é pra trabalhar não, sou! Tu vai ganhar 20 mil molinho, molinho! 20 e quanto? 20 mil molinho, molinho! Como assim, Léo? Como assim? É assim, é porque os bezerros dele tão se sumindo! Aí viu a pegada da onça, sou! Aí ele tá oferecendo 20 mil, só usando a onça ter espigada de dois canas! 20 mil pra quê, Léo? Pra quem pegar a onça? Tá comendo os bezerros dele! Ué, doido, Léo! Pegar a onça nem por 50 mil! Rapaz! Eu me defenderai! Certo, tu te lembra daquele tempo que tu comprou a primeira espigada que a gente pegou a onça? É, mas naquele tempo foi por sorte! É porque ela tava dormindo! Foi mesmo, né? E aí eu caí em cima dela, mas deu tempo! Mas você acabou todo de dentro do mato! Ainda lembra dele! 20 mil pra pegar a onça, Léo! 20 mil, 20 mil! E Léo, tu sabe? Vambora, senhor! Tu vai ganhar! Tu vai botar energia, cortar a energia da tua casa! Mas pra pegar uma onça, Léo, tu sabe? Aqui tem isca! Isca? Isca viva! Ih, não! O bezerro do vei lá! Só não fica esperando, uai! Eu tive uma ideia! Melhor do que o bezerro! Por quê? Bora comigo! Vamos pegar essa onça agora! Cadê as balas? Vambora, amigo! Ô, amigo, eu morro que te vejo! Olha o bolo de isca aqui dentro do saco! É muito mago! Não dá pra fazer isca dentro! É mesmo! E ele só come carne maciça, né? Só carne de gado! Esse cachorro aí é forte! É doido! Olha, tá ali a véia do cão, mãe! Ui, rapaz! Deu certinho! Deu certinho! Ela que vai ajudar nós! Como, Zé? Hum, tu não sabe não? A véia do cão, ela é benzeneira! Ela consegue benzer, hein? E o animal não corre de jeito nenhum! Será? É tipo assim, se uma cobra picar alguém, ela amarra a cobra lá só na base da abstenção! Ela benze e aí o animal fica lá! A cobra não sai de lá! É por isso que é a véia do cão, né, Zé? É por isso que é a véia do cão! E ela vai ajudar nós a pegar essa onça! Ui, rapaz! Vamos embora lá! Não vai dar certo! Ô, meu Deus do céu! Morte verde! Não tem um pra fora! E aí, véia do cão! Ei! Tá fazendo o que aí? Tô alinhando aqui, ó! Quer dizer uma coisa? A senhora não quer ir ali rapidinho com a gente? Aonde? Só pra senhora ajudar a nós pegar uma onça! Onça? É! Uma onçazinha! A senhora vai ganhar, ó! Cinco mil! Só pra senhora ajudar! Não! Cinco mil não, Zé! Tá muito! Tá muito pouco! O que ela deve ganhar é mais! Ah! Então tá bom! É mesmo! Nós pegar essa onça é cinco mil pra senhora! Mas é assim! Como é que eu vou pegar essa onça? Ah! Então eu vou pegar ali minha arma! Não! Que arma! Não precisa! Com a sua técnica! Aquela técnica que a senhora usa de oração que amarra os bichos! Hum! Amado! E eu, ó! Eu chego lá! A senhora amarra ela com a sua reza e eu chego lá e, ó! Pus! Cinco mil na sua conta ligeirinho! Nós só levamos ela ali! Ah! Mas com a minha reza é mais dinheiro! Que mais dinheiro! Eu te falei! Eu te falei! Sem fazer nada! Hum! E aí? Vai topar ou não vai? Olha! A senhora passa um mês pra ganhar uma minxaria! Aí agora a senhora vai ganhar do lado cinco mil! Agora foi que o Lula aumentou treze reais do salário! Só pra ganhar cinco mil! Rapaz! Mas depois vambora lá a gente pega essa onça! Pronto! Tá vendo que o navio do Cão se garante? Vamos embora! Bora! Bora! Porque nós vamos pegar essa onça agora! É agora! Aí pelo rio do céu! Pai 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 do céu! E aí? Ok! E se a gente não conseguir pegar essa onça com a reza dela e aí? Se a gente não conseguir pegar essa onça com a reza dela e aí? E aí, velho! Vamos trazer essa onça de um jeito ou de outro! Eu uso, ó! É o intestino! Tem que usar o intestino! Vai que ela já tá indo! Vai dar certo! Bora! Vai dar certo! Tomara que não dá errado esse negócio! Para aí! Para aí! Para aí! Para aí! Para aí! Para aí! Olha aí! Eu pedi longe! É também, ó! Olha aqui, ó! Aqui é o rastro dela! Ela já passou para cá! Diz aí, tia! Para onde é que vai? Ela passou para cá! Está aqui o rastro dela, ó! É! Ela está andando muito perto da civilização! Diz aí, tia! Essa é grande! Para ela parar! Para ela não ir mais para frente! Põe o tamanho dela! Ela é grande! Ela está entrando para cá! Para dentro do mato! Por honra, meu Deus! Silêncio! Ivera! Lá perto que você faz a oração, viu? Está pertinho, né? É! Bora entrar lá dentro do mato! Bora entrar dentro do mato! Ela está entrando lá para dentro! Eu não vou comer dela, não! Ele também! Ele também dá pata! Meu Deus do céu! Pai do Filho e do Filho e do Santo também! Tomara que não pegue a gente! Me beijo também! Me beijo! Me beijo! Pelo amor de Deus! Pai do Filho e do Filho e do Santo também! Amarrado! Ui, Jesus! Bora! Vai na frente! Que a senhora é arrasadeira! Esse cara aí não! Não passou! Olha que lá está! Oi! É o barulho dela, né? Vai, velho! Faz logo uma oração para amarrar ela, vai! Ela está por aí! Ela está aqui por perto! Quer dizer? Eu estou errei com medo já! Tem medo! É o duro dela! É o duro dela! É o duro dela! Meu Deus! Eu estou amarrando! Ela está aqui por perto! Bora, velho! Vixe! Não fique com medo não! Você disse que ia ajudar a nós pegarmos a onça! Para de tremer, velho! Que diabo é que a senhora está falando aí, minha tia? Eu quero que a senhora amarrie a onça! Eu estou amarrando, rapaz! Ela só está amarrando! Eu estou amarrando ela! Ela vai morrer! Ela está acusando para morrer! Não! 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 A senhora vai! A senhora vai! A senhora vai orar só para ela ficar paralisada! Nós vamos levar e viva! Vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Esse bicho! Essa velha está ficando é doida! Nossa! Está a boca à frente! Não estou de seca! Ela está esturrando! Porra! Ela está esturrando, Léo! Porra! Ela está esturrando, Léo! Porra, Léo! Porra, meu Deus do céu! Cuidado, Léo! Amarra ligeiro, velho! Porra, meu Deus! Porra, meu Deus! Calma, Léo! Calma, Léo! Calma, Léo! Calma! Amarra a onça, Léo! Sai de Jesus! Ele é um paladíssimo! Ele é um paladíssimo! Ele é um paladíssimo! Ele é um paladíssimo! De medo, Léo! De medo, Léo! De medo, não, Léo! Vai, bicho! Vai, bicho! Vai, bicho! Vai, bicho! Amarra! Isso, velho! Isso, velho! Isso, velho! Porra, bicho grande, danado! Com três soldados na frente! Isso! Deve ser grande mesmo! Pelo tudo que ela está dando! Ele veio a serra conseguir amarrar ela! Consegui! Será que ela está amarrada? Tá! Ela está amarrada, hein! Olha! Ela está esturrando mesmo, velho! O sangue de Jesus! Ela está esturrando, mas ela não faz nadinha! Está esturrando! Nadinha! Está paradinha! Paradinha! Vamos embora lá atrás! Vamos ver! Não! Ela está amarrada! Ela está esturrando! Vambora! 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 Ela está esturrando para cá! Você é medroso, Léo! É para cá! Não é medroso! É falta de coragem! É para cá! Ela está esturrando para cá! E se essa bicha não estiver amarrada, velho? Nós estamos amarrados! Está amarrada, rapaz! Não tem... Urra, meu Deus! Solta a mão da boca da bicha! Solta essa arma! Que solta! Não dá arma! Não solta não! Está maluco? Eu tenho que me proteger! Vai que ela não está amarrada! Está solta ainda! E aí? E aí? Elas estão travadas! Eu já travei! Travou! Travou, Zé! Travei! Olha! Isso daqui deve ser o ovo da onça! Não! É o dente dela que caiu, seu! Que dente! Parece uma doida! É o dente dela! Não estou te dizendo! Cala a boca! Está esturrando para cá! Bora! 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 Vem! Olha o esturro dela! Olha o esturro dela! Põe o outro aí! O esturro dela está para cá! Zé! Olha! Está esturrando! Zé! E se ela correr e pegar um de nós? É mesmo! Vai correr o risco dela correr e pegar um de nós! Eu tive uma ideia! No que? Bota a espingarda no nome! Calma! Olha! Sai da minha frente! Eu tive uma ideia! E que diabos foi, Zé? Espera aí, Zé! Fica aí! Que ideia é essa, rapaz! Vai fazer isso comigo! A senhora fica aí de isca! Porra, meu Deus! De isca! Porque se a onça correr, nós não precisamos nem correr! Porque a senhora já está aqui paradinha! Não tem para onde correr! Ela não vai ter trabalho! Vai comer! Vai encher a barriga! E nós pegamos ela! É mesmo! Zé! É o que? Zé! Eu vou te dizer uma coisa! A senhora é uma garantia! Que esta onça não vinha aqui! Não! Problema! Se ela não vinha é melhor ainda! Mas a senhora não sabe rezar! Se ela vinha aqui, a gente fica esperando! É uma garantia! E eu tenho que ter uma garantia de vida, Zé! Pois vamos lá! E eu vou deixar essa vida para a senhora botar dentro! Vamos lá! Tem que ter uma garantia! Bora, Léo! Vem, Léo! Comigo! Que pedroso! Meu Deus do céu! Tu viu aí como eu sou esperto! Eu trabalho com o intestino! Ó! Não corre! Risco nenhum! Se a onça correr atrás da gente... Porra! Meu Deus! Se ela correr atrás da gente, a gente corre para cá! Passa da véia! A véia não tem como correr! A onça vai ficar parada e vai comer ela! Zé! Sabe a tua coisa? Nós se livra da véia também! Não, senhor! Eu vou embora! Não vou ficar aqui não! Não, senhor! Deixa ela rezando! Fique rezando! Viu, minha tia? Bora, Léo! Bora! Bora, Léo! Tá pra cá! A gente tá rolando pra cá, Léo! Fica aí! Que já a gente volta! Viu? Tu vai me derrubar! Sai! Dois, 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 dois! Que diabos é que tu tem, Léo? Bora, Zé! Vai! Sua! Léo! Pior que se ela te ver, Léo! Com esse cabelo, ela vai pensar até que é uma arara! Não! O senhor não sabe um negócio desse! Eu tô suando, Léo! Eita, Léo! E a véia? Como é que ela tá aí? Rapaz, não sei, Zé! Léo! Por que a bichinha ela engolir ela a ursa? Por que nós vamos chegar falando lá, meu Deus! Não, Léo! Mas é uma garantia de vida nossa! Qualquer coisa, nós disse que nós corremos também! E a véia não conseguiu correr e a onça comeu ela! Aí eu já me livro de dois problemas! Me livro da onça e me livro da véia! Tudo bom, Zé! Tomara que me dê nada errado! Porque senão a gente sobra tudo pra ter espinhado! Bora, Léo! Porque eu vi o estuvo dela foi pra cá! Bora, senhor! Porra, meu Deus do céu! Porra, desgrota desgrotada! Me espera, Zé! Ei, Zé! Ei, Zé! Me soltando aqui, Zé! Ei, vagabundo! Me soltando aqui, Zé! Tô tão agoniada, Zé! Ai, 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 ai! Cala a boca, Léo! Cala a boca, Léo! Cala a boca, Léo! E, Léo! Desse jeito aí, Léo! Eu? 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 Eu não vou morrer com comida pela onça, não! Eu vou morrer te carregando! Tô com medo, Léo! Ai, 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 ai! Ai! Me solta, Léo! Não, Zé! Eu tô com medo! E, Léo, desce daí, Léo! Não! Como é que nós vamos correr desse jeito da onça, Léo? Tem pé da águia! Não, não! Não, 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 Léo! Eu não! Léo, eu vou te dar um tiro se tu não descer daí, Léo! Tá bom, Zé! Pois desce daí, Léo! Desce daí, Léo! Desce daí, Léo! Desce daí, Léo! Porra, Léo! Porra, Léo! Porra, Léo! Porra, Léo! Porra, Léo! Porra, Léo! Porra! Porra, Léo! 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 Abre Maria, Léo! E Léo, por esturro da vista, ela é muito grande, Léo. Quer dizer, bora embora que vai chover, bora soltar a velha do cão que é muito melhor. E Léo, agora que eu descobri que eu não tenho coragem suficiente para encarar uma onça, ainda mais dentro do mato. Eu vim com essa espingarda aí. Vamos tirar a velha do cão de lá, vamos levar ela para casa dela mesmo. Será que ela está viva ainda, Zé? Com certeza, porque, Léo, para a velha do cão, ninguém mexe. Agora com nós, está vendo aí, a onça queria porque queria comer. Tu viu o esturro da bicha aí, ó? Está esturrando por aí. Que onça que está fazendo medo, rapaz? Pera não, o mato se mexendo, bora. Léo, bora, Léo. Bora tirar a velha do cão. Porra, Zé, eu já estou apunhado, já me caguei até nas calças. Porra, Léo. Porra, Zé, vamos cair, vai. Bora. Vai que eu fico aqui. Vai, Léo. Vai, Léo. Vambora, velha do cão. Eita, Léo. Porra, meu Deus, solta o gêmeo. A onça comeu o diabo da velha do cão. Eu te falei que não vai para sair, Léo. Ainda mais na chuva. Oh, meu Deus do céu. Não deixou nem o pedaço da velha. A velha foi toda, Léo. E foi com o saco todo. Foi com a planta desgrotada. Zé, bora embora, Zé. Eu estou com medo. Vamos embora correr daqui, que senão o próximo vai ser nós, Léo. Bora, Léo. Bora, Léo. Bora, Léo. Bora, Léo. E Léo, o Rafael tem a dança. Ai, Zé, vai ficar doendo. Agora nós estamos ferrados. Rapaz, que quando chegar em casa, o cocô está a perguntar para a velha do cão. E o que nós vamos dizer? Rapaz, te vira, Zé. Você quer rapaz, é tu. Oh, meu Deus. Zé, não é a cabeça. É a cabeça da velha do cão. Oh, meu Deus do céu, Zé. A onça deixou a cabeça da velha do cão aqui, Léo. Oh, meu Deus do céu. E ainda me avisar, eu te falei, agora a onça está atrás de nós. E ficou só a cabeça da velha. Como é que a gente vai comer agora? Ai, 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 velha do cão. Ficou só a cabeça. Ela me errou. Oh, desgrota desgrotada. Você está cheio de moscas, não pega na cabeça. Léo não é a cabeça da velha, não, Léo. Oi, Zé. É um manequim. Vigila. Ah, então quer dizer, Léo, que a onça comeu com a velha com a cabeça e tudo. Oi, Zé. E, Léo, eu tive uma ideia. De que? Eu estou de um bora embora, faz hora de comer. Eu tive uma ideia, Léo. De que? A cocota vai ficar perguntando para a velha do cão. Ai, nós planeja e diz que aqui é a velha do cão. E a gente não deixa ela olhar que é só uma cabeça. E assim, nós fica desdrobando a cocota. Pois tá bom, Zé, mas tu te viro. Não te preocupa não. Porque eu já sei, já bolei a ideia já. Fica aí, viu? A cocota nem vai desconfiar que nós levamos a velha do cão para a onça comer. Vamos embora. Comida, ela está grotada. A onça comeu a velha do cão. Qual coisa boa, meu Deus. Eu estou tão emocionado. Minha sogra faz comida por uma onça. Ah, não, não fala isso não. Como é que eu vou comer agora? Agora, a minha querida sogrinha está no céu. Da boca da onça. Ah, não! E quem não fala isso não, por causa de macadutoso? Meu Deus do céu. Para onde esses doidos se meteram? Com esses chuveiros doidos. É da roça, não é normal não. Ele viu a chuva, ele vinha embora. Ainda leva o Léo. Onde eu estou só a cada hora dessa, meu Deus do céu. Eita, tomara que nosso pão não dê certo. Que esse cocota desconfiar. Eu estou enferrado. Oh desgrota, desgrotada. Homem do céu. Eu escutei, tu lá subiu lá. Eu até era preocupada, homem. Eu também, cocota. E cadê o Léo? O Léo? É cocota, eu não sei. Aquele Léo é vagabundo. Cocota, eu chamei ele para a gente caçar ali um anambuco. Sabe que ele me desdrobou e não foi. Eu não sei do Léo, cocota. É preciso ficar na chuva até a hora dessa, Zé. Ah cocota, tu sabe que eu sou caçador. Quem é caçador não tem hora para ficar na chuva. No sol tem que caçar a qualquer hora. Exame de uma coisa. Tu não vê a mãe por aí não. Tua mãe? É, Zé. Tua mãe está bem ali, cocota. Olha ali, cocota. Olha lá. Está vendo? Ela está de costas para cá, olha. É. É tua mãe, ela está fazendo alguma coisa lá, cocota. Deixa eu ver que ela quer estar no fuleiro. Hein? Não sei. Ela deve estar ajeitando o fuleiro das galinhas, cocota. Essa é ela mesmo? É, cocota. É ela. Eu não vi ela não, por aqui. Pois é, porque ela deve estar lá. Deixa tua mãe em paz, cocota. Deixa tua mãe em paz. Cocota, pega uma água lá para mim, mulher. De cheirinho, vai. Uma água. Rapidinho que eu estou com sedo. Eu estou pedindo, cocota. Vai lá, vai. Hum? Vai. Ô meu Deus do céu. Tomara que dê certo, viu? Viu? Viu o velho do cão? Vai dar certo, com fé em Deus. Ele vai me mandar pedir para alguma coisa. Está aqui, ô minha água. Esse copo está limpinho, que é uma uva. Esse no copo é o vombril. É doido, cocota. Hum? Nem, cocota. Só é doido, está muito surto. Não tem coragem nem de limpar o copo. Cocota. O que é, cocota? Ele está estampando que não é a mãe não, Zé? É tua mãe, cocota. Deixa tua mãe em paz, cocota. Estou com isso na minha cabeça, que ela não é a mãe, Zé. É tua mãe, cocota. É tua mãe. Deixa tua mãe em paz, cocota. Não fica perturbando a véia, cocota. Como é que eu não vi ela por aí? O que é que ela está fazendo ali, Zé? Talvez ela esteja limpando lá o lugar da galinha dela, cocota. Zé, porque eu não acredito que a mãe vai embora lá? Vamos embora fazer o quê, cocota? E tu sabe que eu não me dou com a tua mãe? Eu não vou perturbar a tua mãe, cocota? Não, só para tu ir lá comigo, Zé. Não, cocota. Só para me acreditar que a mãe que eu não acredito. Não, cocota. Não. Eu vou lá, Zé? Não, cocota. Espera, cocota. Não vai, cocota. Vamos embora, Zé. Não, cocota para quê, cocota? E por que tu não quer ir, Zé? Porque eu não estou com vontade de me levantar. Caraca de preguiça. Vamos embora lá, Zé. Cocota, não vai não, cocota. Eu vou lá. Não, cocota. Eu vou. Espera, cocota. Não vai, cocota. Espera, cocota. Zé, eu vou. Espera, cocota. Eu vou poder tirar foto, sabe se é a mãe? É a velha do cão, ela vai sair daí, cocota. A velha do cão não vai ficar mais lá, não. É, cocota. É a velha do cão. Deixa quieto, cocota. Tá bom, cocota? Tá vendo como ela? Me solta, Zé. Eu quero saber se é a mãe. Me solta. É tua mãe, cocota. Daqui dá para ver os cabelos dela. Eita, meu Deus do céu. Será que a conta vai descobrir agora? Meu Deus do céu. Ela vai descobrir. Para nisso. Espera, mulher. É tua mãe. Sim, se é a mãe. É a mãe, Zé. É, ela não era a velha do cão que estava aqui. Ela já deve ter saído já, cocota. Tá vendo? Tá vendo a alma, gente? É, tá vendo a alma. Olha o senhor. O que é isso aqui, Léo? O que é isso aqui, Léo? É minha roupa de raio. Essa mãe está aqui. Cadê a mãe? Cadê a mãe? Eu não sei. Cocota é a roupa dele, cocota. Sim, mas tinha uma cabeça de mulher aqui. Não era eu que estava aqui que eu estava vindo. É, tua mãe deve ter saído, cocota. Sabe que tua mãe é cheia de mistério. Tua mãe uma hora está no vaga, uma hora está no outro. Não, essa história está muito mal contada. Ei, Léo, me explica o que é isso aqui, viu? Ó, Zé aí, ó, tá vendo? Isso é o que vocês fizeram com a mãe. Ih, cocota, já te conto a verdade, cocota. Ih, me conta. Eu acho que vou te me contar, porque senão eu vou quebrar a vassoura da cabeça. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O Léo disse que o fazendeiro estava pagando 20 mil para nós pegarmos a onça. E tua mãe disse que ela conseguiria pegar a onça lá na oração. Cocota, nós fomos atrás da onça, cocota. Aí quando nós chegamos lá, cocota, a Bel até correu. Tentou correr, mas a onça pegou assim mesmo. E nós vêm embora na chuva. E tu não fez nada, Zé. Como é que eu ia fazer? A única coisa que eu podia fazer era correr. Eu ainda briguei com o diabo da onça, mas apareceu mais duas cocota. E a chora foi amarrada. Ua, vai, 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 vai. Ai, vai, vai, vai. Devina, devina, devina. Me deixa de morrer. Eu fiquei amarrado lá. A qualquer custo, tá viu? Ei, vem a da pet e tu não foi comida pela onça não? Foi não. E agora? Ela me contou tudo, viu? Quero saber onde eu tô mentira. E agora vocês vão apanhar. Calma, cocota. Calma, cocota. Calma, cocota. Espera, cocota. Espera, cocota. Calma, cocota. E o próximo vai apanhar. Espera, cocota. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Hoje vai apanhar todo mundo. Safado mesmo. Não, não, não. Não, não, não. Foi eu que não amarrou. Não foi eu. Safado mesmo.